Olá pessoal, bom dia para todos vocês, amigos do youtube Olha só esse broto aqui, pessoal do céu, estou impressionada, olha só, é uma defal Olha a grossura desse broto que saiu Na verdade, eu estou mostrando para vocês aqui um fato que aconteceu, que eu fiquei muito triste Essas orquídeas aqui, estavam ali Lá debaixo daquele pé de goiaba O que aconteceu? Cortaram, o vizinho ali foi e cortou as galhas do pé de goiaba Então o que aconteceu? Então a partir de duas horas da tarde, o sol, não, agora já é o que? Uma hora, já começa, então é boa tarde, tá pessoal? Eu estou assim hoje aérea, porque eu fiquei estressada demais por causa das minhas orquídeas Aí, nesse período, já começava a pegar o sol nelas Então, tipo assim, elas não podem pegar esse sol, esse sol forte Ainda mais da tarde, período da tarde E aí, olha que broto maravilhoso, olha só, é uma defal Outro broto, ai, estou amando Aí, o que acontece? Eu tive que mudar-se do dia para a noite Eu tive que fazer, inventar aqui Aí, coloquei aqui nesse pé de ata Marrei aqui Essa aqui, coloquei aqui E aqui eu arranjei um Acho que era um guarda-roupa velho Um guarda-roupa velho, ó Aí, coloquei ele aqui Meu esposo marrou aqui, ó Os fios para mim E aí, tive que colocar elas tudo aqui, ó Tá tudo aí agora, ó Minhas orquídeas Tá todas aqui Mas estão todas lindas, maravilhosas Tudo com brotos novos, raízes novas Todos, cada uma mais linda que a outra, ó Ó, defal Aqui é uma Uma cateleia Ou uma dedóbrica, quer dizer, pessoal Desculpa aí Essa aqui é uma Não, essa aqui é uma dedóbrica Ô, Senhor Eu estou assim aérea hoje Por causa desse acontecimento Eu fiquei assim, meia pasmada Essa aqui É uma cateleia Tá tudo assim, ó Com brotos lindos, maravilhosos, ó É aqui um brotinho aqui, ó Saindo aqui no meio, ó Tudo com raízes lindas, lindas Essa aqui é uma Deifal, ó Já está saindo aqui Um broto maravilhoso Saiu, quer dizer E aqui saindo raízes novas Ó Uma cateleia com broto novo Ai, são várias aqui, pessoal Essa aqui, até hoje Eu nunca achei A identificação dela Que orquídea é essa aqui, ó Ela parece uma deifal Só que ela é Com as folhinhas menorzinhas Bem mil dias Amigos aí Que souber, tá Poder Está Se pode Me passar, tá bem No comentário O nome dela E Tá aí Ó Essa aqui, ó No coco Tá linda É o Ocídio, ó Chuva de ouro Ó Essa aqui, gente Que belezura Ó o tamanhinho dela É uma deifal Era só um brotinho Coloquei aqui Saiu três brotos, ó Tá ruim A imagem Tem hora que fica ruim Agora olha só Isso aqui Olha esse broto Deixa eu Ah, deixa eu redar ali Olha esse broto aqui, gente Olha que coisa mais linda Olha a grossura desse broto também Tão lindas, lindas, lindas Minhas orquilhas Ai, tô Essa benção, ó Isso aqui é uma cateleia Olha lá Tá com broto lindo Lá saindo Cheia de raízes Aí ficou assim, ó Deixa eu passar de longe Pra vocês verem Ó Tive que se pendurar aqui Que pega só o solzinho Da manhã Da manhã Que é o sol predileto, né Olha aí Que coisa mais fofa Jesus Cristo Olha só Essa aqui, ó Olha só, gente O tamanho dessas outras velhas E olha só O tamanho desse broto A diferença aqui Pra você ver, ó De longe Pra você ver Essa aqui também é interessante, pessoal É uma É uma De dobro Só tava esse 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 negócio aqui, ó O bobo dela Tinha raízes Apesar que eu acho que eu tenho até um vídeo mostrando Como eu plantei ela Coloquei aqui As raízes As folhas caíram todas Todas E aí nasceu, ó Três cakes, ó E eu vou deixar Eu vou deixar aqui, ó Tá tudo com muitas raízes, ó Linda, linda E eu vou deixar aí Pra Olha aí Que belíssima Essa aqui é a minha cateleia Que o bicho veio Comeu aqui, ó Torou um pedaço da folha E torou aqui, ó Vem aqui assim Desse lado O broto Já tinha uns 10 centímetros Agora tá aqui, ó Tá saindo uma geminha aqui, ó E ela vai proceder Em nome de Jesus Porque olha o tanto de raízes Ela tá linda As folhas Linda, linda, ó Bem vissosa mesmo Olha essa Olha que broto mais belo Essa cateleia, ó Essa aqui, ó Cheia de raízes Tá linda, linda E sempre eu falo pra vocês Todos os vídeos que eu faço Eu sempre falo Eu vou até tirar essa daqui Que eu vou colocar aqui Vai dar mais certo Deixa eu ver aqui Parece que isso aqui Não é de cá Aí Vai ficar melhor aqui Olha só Esse bebê Esse bebezinho aqui Que coisa mais fofa, gente É uma cateleia Só que ela é tão Piotia Tão delicadinha Que eu não sei Eu não sei o nome dela Não Sei que ela tá linda também, ó Essa aqui foi outra Que o rato veio Comeu O broto Tava desse tamanho aqui Já, ó O broto já tava quase Desse tamanho aqui Que tá Pois ele veio Torou E aí nasceu Rapidinho Fiquei admirada Foi a rapidez Que essa orquídea Ela brotou Novo broto Depois que o rato Comeu aqui, ó E tá aí E detalhe, pessoal Eu não uso Produtos químicos Nas minhas orquídeas Não, pessoal Deus é tão bom Que tá Tô indo aí Com essa plantação Aqui De orquídeas Ó Esse aqui é um ossídeo Tá cheio De brotinhos E raízes E tá indo Todas Toda linda Amando Cheia de raízes Broto Eu não uso Nada de química Nelas Ó Esse aqui é do É do Ó Deixa eu ir longe É num pedaço De Do Da Um osso De gado, ó E tá aqui Tá indo Ó Tem raizinha já Ó Várias raízes O brotinho Saiu com as raizinhas E vamos ver, né Então é isso aí, pessoal Minhas orquídeas Tá lindas Maravilhosas Eu nunca consegui Ter essas orquídeas Tão lindas Dessa forma Aí Eu coloquei Essas aqui, né Aí as outras, pessoal Vou mostrar Onde eu coloquei Debaixo desse pé De acerola Ó Fui Enfiando Fazer igual Essa aqui É uma cateleia Ó Tá cheia de raízes Novas O broto Aqui Olha só Esse broto A grossura Que tá saindo Olha tanto que tá belo E tanto de raiz Que saiu Linda, linda Isso aqui é um Cataceto Tá saindo aqui, ó Não sei se vocês vão ver lá Ó Tá saindo lá Uma arte floral Bem meu dia Parece que ela fez Foi morrer Só esse Dois dias de sol Que ela pegou Parece Ai meu Deus Só Deus Ó Olha essa aqui Olha que linda Esse broto Isso aqui é uma Denfal também Aí Deixa eu ver Ok Essa aqui Olha só Essa cateleia Gente, eu fico impressionada São as raízes Eu sou apaixonada No orquídea Mas eu amo É ver as raízes Porque quando a gente vê Que as raízes estão assim Ó Olha só Virçosa Ó As raízes lindas Assim Você pode ter certeza Que a planta A planta está bem Olha Olha só Olha que coisa mais linda Gente Ó Cheia de raízes novas Tá linda Ela eu ganhei Do pessoal da fazenda Trouxe pra mim Eu não sei também O nome dela não Sei que é uma cateleia Agora Faça a mínima ideia O nome dela E eu estou com essas Lindas aqui Ó Ó Pra dar flor Olha aqui Olha a grossura Desse Desse caule aqui Olha só Eu falei caule pessoal Olha só Esse trem mais lindo Ó Aí tá aqui ó Essa Dois Duas 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 caixinhas Só que Eu não sei Se é formiga Que vem aqui Ó E tora Ó Torou bem no pezinho Aqui tinha outra florzinha Tá Torou Essa aqui também tinha mais duas Torou Cortou Essa aqui ó Duas morreu Eu não sei porquê Essa aqui é outra qualidade Essa aqui é aquela verde Essa aqui é aquela roxa Ó Ó Ó Aí tem outro cacho aqui ó Nessa daqui Ela tá plantada no toco Ó No toco Toco velho assim Que eu achei na mata lá Achei bonitinho Ele ó Tá cheinha de raiz Também Aí aqui ó Ia sair outra aqui ó Pois o bichinho Esse bichinho Que eu não sei o que é Vem cá e tá Torou A gente fica tão triste Quando acontece isso né Mas a gente não pode desistir né Pessoal Então tá aí ó Essas duas aqui Pra florir ó Essa E essa aqui Quando florir eu vou fazer o vídeo Mostrando pra vocês As flores dela Tá bom pessoal Bom pessoal Então é isso aí Eu só queria mostrar pra vocês O que que aconteceu Que olha só Olha lá Onde cortaram lá ó As galhas Do pé de goiaba Que elas estavam tudo aqui ó Era tudo aqui espenduradas As minhas orquídeas E elas estavam super bem Se dando bem Mas fazer o que né E Como se diz Ah eu tenho essas aqui também ó Essa ceboleta Eu tô deixando ela aqui Por enquanto Que aqui ela pega só Mas quase Vamos ver Aí tem essa cataceta Também que eu ganhei Não saiu nada até agora Aí tem essa aqui também Que eu É tipo um auxílio ela Eu não sei O nome dela não E essa aqui ó Também Que eu também não sei O nome dela não Ó Ela tá cheinha De brotinhos Aí ela dá assim ó Um auxílio Um auxílio Um auxílio Um auxílio enorme 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 Aqui ó Ela tá até com dois que aqui ó A ponta Pois é meus pessoal Então é isso aí tá Só queria mostrar pra vocês É Que que Sobre meu Orquidário Que que Olha aqui Outra ceboleta também ó Essa tá linda Tá saindo raiz ó Plantei Acho que tem nem um mês Ó Raizinhas novas Então Só tenho que agradecer Muito 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 Vocês Tá pessoal Que Se inscrever no meu canal Que torce por mim Tá Eu agradeço demais Vocês E Fiquem com Deus Cada um de vocês Tá pessoal E vocês também Que não participam do meu canal Que assistem os meus vídeos Se gostarem Tá Pode estar aí Dando sua força aí Pra sua amiga Tá pessoal Se inscreva aí No canal Tá bom Compartilha também Com seus amigos E é isso aí Tá Só tenho que agradecer Mesmo vocês Tá Beijo para todos vocês E fiquem com Deus Tá Que Deus abençoe Grandemente Cada um de vocês Tá Que faz parte do meu canal E aquelas pessoas também Que visitam meu canal Tá pessoal Então é isso aí Beijão Para todos vocês E fiquem com Deus Tá Beijo